Hoje eu vou compartilhar com você como eu, Laura, aprendo. Muita gente me segue no Instagram e vê os meus stories, onde eu posto ali muitos vídeos, livros que eu leio, minha biblioteca pessoal é bem caprichada, eu sou uma maníaca por livros, então eu gosto sempre de reciclar, buscar coisas novas. E aí, é claro, isso está muito relacionado ao meu trabalho, então eu tenho uma consultoria, eu trabalho com conhecimento e eu brinco com a minha sócia, com a nossa equipe, que nós somos a nossa matriz. Então, não somos uma multinacional que tem alguém lá de fora estudando e pesquisando tudo e mandando para a gente. A gente tem que, de fato, estar muito conectadas com o que acontece no mundo. Esse é o nosso core business, a gente trabalha com conhecimento e informação. Então, é natural que eu tenha desenvolvido uma rotina e hábitos de estudo de uma forma bem frequente, recorrente, num volume talvez aí um pouquinho maior do que a gente está acostumado a ver. Bom, como eu aprendo? Eu gosto, né, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa conceitual, então eu gosto de entender do que eu faço, eu gosto de estudar teorias, eu gosto de ter embasamento, porque eu me sinto mais confortável quando eu estou propondo alguma coisa para o meu cliente, que eu consiga ter um debate de ideias, se for preciso, né, que eu consiga embasar a nossa colocação. É claro que hoje em dia a gente não vive mais num mundo de respostas certas e a minha posição é certa, a sua é errada, mas a gente tem que conseguir saber o porquê. Por que conduzir um projeto, criar uma solução com base numa vertente e não em outra? Então, eu sou, assim, bem focada nisso. E aí o aprendizado, ele está muito presente no meu dia a dia. Eu estudo literalmente todos os dias. Nossa, Laura, você senta, estuda, anota e tal? Não, o aprendizado, ele está diluído no meu dia a dia. Não é uma hora, necessariamente, que eu bloqueei na minha agenda para isso, mas geralmente eu começo cedo, né? Então, ali depois do café da manhã, que eu já arrumei também meu filho para ir para a escola ou para começar a aula online, eu vou cuidar de mim e começo cuidando aí realmente desse conhecimento. Então, seja no formato de um vídeo, um vídeo no YouTube, algum vídeo de treinamento que eu tenha comprado, que eu tenha adquirido um treinamento online, então assisto alguma coisa, também gosto de ler de manhã sempre que possível. E aí, uma das dicas que eu aprendi durante a pandemia, que eu não tinha esse hábito antes, foi de diversificar minha leitura. Eu tenho uma amiga querida que tem um perfil no Instagram que fala de livros, de leitura de uma forma geral, que é o arroba livros da Cláudia. E com ela eu aprendi, por exemplo, a começar a ler romances, olhar para biografias e tudo mais. Então, hoje, nesse momento de leitura, eu tenho muitos livros de negócios, eu tenho muitos livros que falam da minha área, mas eu também tenho livros ali, a biografia do Barack Obama, livros de fato de romance, e que tem deixado esse momento muito mais suave e prazeroso. Essa diversidade, diversificação de temas me ajudou muito a trazer o hábito da leitura. Porque, diferente de um livro técnico, que pode ser mais cansativo, um romance, por exemplo, ele te prende muito mais. Então, quando eu comecei a ler os romances ali, do início da pandemia pra cá, eu percebi que eu passei a ler muito mais tempo, mais horas por dia do que eu fazia antes. Então, a primeira dica que eu deixo aí pra vocês é, procurem esses micro-momentos. Seja pra inserir um vídeo que você viu na internet, que tá lá gratuito, pra fazer parte de um treinamento online, pra assistir ou rever um vídeo. Eu repito muitos vídeos, né, vídeos que eu gosto. Ultimamente, eu já usei aqui essa referência, o professor Clóvis de Barros. Então, gosto muito da abordagem, me reaproximei das falas dele, dos discursos dele. Então, assisto ele em diferentes momentos, mesmo quando o conteúdo é muito parecido de uma palestra pra outra, mas, às vezes, ele adapta a abordagem pra um público ou pra outro. Então, sempre vem uma nuance nova. Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês. A segunda é de ampliar repertório. Entenda, né, o que te dá prazer, o que te engaja, o que faz a sua mente viajar também, te tirar um pouco dessa realidade mais dura, mais objetiva de trabalho e te faça sonhar um pouco. É a segunda dica que eu dou. Eu marco, né, uso nos meus livros, eu faço muito a marcação, uso marca-texto, alguns eu faço a anotação de insights, mas menos, eu tenho ainda um pouquinho de dó de fazer isso com o livro, no sentido de que, às vezes, os meus insights, eles acontecem, né, dentro do que tá rolando nesse momento, nesse contexto. Então, eu falo, pode se eu registrar esse insight aqui, daqui dois anos eu vou ler esse livro e esse insight não vai ter nada a ver mais, então, eu ainda tenho um pouco disso. Então, faça essas marcações, sim. Entre livro físico e livro digital, eu já tenho, né, uma quantidade no digital, mas o físico, pra mim, ele é absurdamente melhor, mais prazeroso, porque, como eu disse, eu não compro livro só pra ler de capa até, né, de uma capa a outra, capa até contra capa ali. Eu não leio do começo ao fim todos os livros. Eu uso muito livro pra consulta. Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto de cultura organizacional, eu separo cinco livros que falem de cultura em diferentes perspectivas. Às vezes, eu vou ali, olho no índice e falo, poxa, esse capítulo aqui me interessa. Então, eu leio um capítulo específico de um livro, depois eu vou buscar insights em outros lugares. Isso faz com que a minha criação final, ela seja mais autoral, porque eu tô combinando diferentes linhas, diferentes abordagens, e criando, sim, a partir desses estímulos, né, todos nós somos feitos aí de pessoas que criaram ideias antes de nós. Dificilmente a gente tem uma ideia original, out of the blue, né, do nada, e que, nossa, brilhantemente a gente realmente descobriu uma coisa que ninguém tinha pensado antes. Então, essa busca, né, essa pesquisa em diferentes livros, ela me dá essa coisa um pouco mais autoral que a consultoria precisa. Ela demanda, né, que a gente traga aí coisas diferentes pro cliente, e que atenda a necessidade de cada um também. Então, essa é uma prática bem interessante, e por isso que o livro físico, né, ao tê-lo ali ao alcance das mãos, eu consigo ver também o que que eu já estudei, o que que eu já marquei numa outra leitura, e aí, claro, tá muito mais facilitado, porque eu vou nas partes já destacadas, e também não é incomum, quando eu gosto muito do livro, o livro ficar praticamente todo grifado. E aí, você pode se perguntar, como eu me pergunto, por que, então, eu grifei se tudo era importante? Porque eu quero realmente garantir que eu tenha noção de que o livro todo é importante, e quando eu for ler, eu lê tudo de novo mesmo, que tá tudo grifado, e tá tudo bem. Então, eu tenho essa prática. Muita gente me pergunta, né, poxa, como que eu faço se eu leio mais rápido, se eu tenho leitura dinâmica ou não. Na verdade, eu sigo o professor Rodrigo Gurgel, e eu gosto muito, né, da forma como ele coloca, que ele traz, ele ensina as pessoas a escreverem, traz muito conhecimento sobre literatura, e ele fala que a leitura é pra ser lenta, né? A leitura, ela é um processo que, às vezes, é pra gente ler, reler, a mesma página, uma, duas, três, quatro vezes, se for preciso, voltar no início, voltar um tempo depois, pra ampliar a nossa perspectiva. Então, dicas como, leia o livro, o audiobook, escute e leia o livro ao mesmo tempo, que isso faz com que você acelere, acelere o quê, né? Qual é o seu objetivo ao ler um livro? É ler um livro rápido, ou é aprender alguma coisa, é refletir, é tirar insights pra sua vida, pro seu trabalho, o que quer que seja. Então, eu aprendi com ele que esse desacelerar é bom. Então, esse é um ponto importante, eu não tenho mais pressa de ler livros, né? Eu leio e vou deixando. Eu tenho meus livros de cabeceiras, que são os que eu tô lendo, e a pilha vai ficando maior, porque eu começo diferentes livros, né? Não era necessariamente essa a intenção, mas estão todos lá, e tem funcionado. Dependendo do humor, dependendo do dia, eu vou lá e leio um livro ou outro livro. Então, funciona bem também. Sobre como eu aplico, se eu tô aprendendo alguma coisa sobre trabalho especificamente, então, no momento eu tenho estudado muito sobre futurismo, lido e também tô fazendo cursos de especialização, opa, quase não saiu aqui, hein? E o que eu faço é tentar aplicar o máximo possível, e o mais rápido possível. Eu aprendi, acho que ao longo da vida, mas nos últimos anos também, tendo um negócio próprio, é que a gente, de fato, só vai consolidar o conhecimento quando a gente aplicar. Então, não adianta eu esperar terminar o curso, estudar dois, três anos, pra então me sentir confortável. A partir do momento que você for começar a colocar em prática, você é aprendiz. Então, quanto antes você iniciar esse processo, melhor. Então, este tema, por exemplo, eu já trouxe aqui pra falar sobre isso em vídeos com vocês, porque é uma forma de eu consolidar o que eu estou aprendendo, o que eu tô estudando, né? Quando a gente ensina e passa o conceito, a gente também tá aprendendo e absorvendo mais. Eu coloco isso como abordagem dos projetos. Então, se eu acredito, e aí tô indo a fundo realmente no tema, é porque eu quero trazê-lo pra minha empresa, pros projetos, pros meus clientes. Então, as novas propostas já vêm todas com um exercício, um tom, uma abordagem com o tema, pra que a gente possa, né, testar de fato isso o mais rápido possível. E a última coisa, a minha última dica, né, é que eu não tenho mais pressa, assim, de, eu li isso daqui e eu preciso usar hoje, eu preciso garantir que eu absorvi todo o conhecimento de todos os livros. Como eu falei, uma coisa é, eu defini que eu vou criar uma especialidade de trazer isso pro meu trabalho, porque tem valor agregado. Esse eu quero aplicar logo. O restante, eu aprendi que esse acúmulo, ele vem, né, com o tempo em forma de novos insights. Então, o que que é a intuição? A intuição é você se deparar com uma situação, mas você tem repertório guardado em algum lugar, e que aquela situação dispare esse gatilho, né, de resgatar uma coisa que você já leu, que você ouviu, que você estudou, pra colocar em prático e pra transformar numa solução. Então, esse acúmulo de conhecimento, eu aprendi com o tempo, que ele faz seu trabalho, né, sozinho, digamos assim, ao longo do tempo, sem a gente precisar ficar tão paranoico se eu tô usando tudo, 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 ou eu tô perdendo tempo lendo alguma coisa. A gente nunca tá perdendo tempo. Quando a gente menos espera, aquele tema vira um insight e a gente usa em outra situação. Então, essas são as minhas dicas de como eu aprendo, como eu me desenvolvo. Claro, a gente aprende muito no dia a dia, se relacionando com pessoas, mas a partir dessa questão de aprender conceitos, né, essa é a forma que eu faço. E quando eu quero ter certeza que eu tô entendendo o tema, e se for um tema mais técnico, aí eu escrevo. Eu faço resumo, eu trago, né, os principais pontos do livro pra uma folha mesmo, e não é digitando, é escrevendo. Porque ali eu sei que parece que eu fiz o download e, tipo, tá guardado. Então, é minha forma de retenção também pra assuntos que são importantes e eu quero ter um pouco mais estruturado na mente. E você, conta aqui pra gente quais são os seus hábitos de aprendizagem, de estudo, se tem alguma coisa que você faça que você possa me ensinar. Então, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler e entender um pouco mais de como você aprende. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,